Fala galera, beleza? Vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês a airdrop fase 1 da Lightlink. Foi um vídeo que eu trouxe aqui já tem uns 3 meses e neste vídeo eu vou te mostrar a elegibilidade desse airdrop, como você está clamando seus tokens, o lançamento do token, quantos porcentos do token você vai poder sacar, todas essas informações eu vou estar trazendo aqui neste vídeo. Beleza? Então tudo isso logo após a vinheta. Seja bem-vindo, esse é o canal Nason Crypto, canal voltado a airdrops e criptomoedas e também aplicativos voltados em criptomoedas. Se você é novo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e galera, deixa eu ver aqui em playlist, vou mostrar aqui para vocês o airdrop da Lightlink. Foi um airdrop que eu já trouxe há bastante tempo. Está aqui, airdrop Lightlink, você pode clicar aqui. Foi inclusive, eu falei assim, ganhe até mil dólares neste airdrop. E muita gente pensou que eu estava brincando, mas de fato o airdrop é gigante e eu fui elegível e eu vou te mostrar aqui, caso você também fez o airdrop e queira ver se você também foi elegível. Beleza? E caso você não fez, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar uma grande oportunidade. Como eu falei, era um airdrop confirmado pela comunidade e eu dei aqui todos os passos possíveis para você estar conseguindo aqui fazer. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui para você como você ver se está elegível no airdrop. Estamos aqui no Twitter deles, você pode ver aqui, o Twitter deles aqui. Já tem mais de 100 mil seguidores. Vou te mostrar aqui. Esse é o airdrop, um deles, o airdrop antes do lançamento do token. E eu vou te mostrar aqui se você foi elegível para esse airdrop. Claro, se você fez, né? Então, vamos clicar aqui no post, vamos traduzir aqui. Ele fala aqui, verifique suas alocações de lançamento aéreo. À medida que o airdrop se aproxima, atualizamos a página. No beacon, para uma visualização fácil de suas alocações de lançamento aéreo comunitário na fase 1. Então, vamos lá. Então, bora lá. A fase 1 faz o seguinte. Começa, ele diz aqui, começa no TGE. O que é que TGE é? É geração de tokens, né? Ou seja, o momento do lançamento do token. Ele fala aqui, aproveite para obter mais alocações. Então, o token, ele vai lançar e daí nós vamos reivindicar esse token. Beleza? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Como mencionado anteriormente, eram necessários 236 pontos para se qualificar para o airdrop na fase 1. Muitos participantes adquiriram esse número. Por isso, entendemos que o airdrop, para concluir, é 8.110 em vez de 7.500 no total. Então, galera, ele fala aqui que foram 8.110, né? Ao invés de 7.500. Então, eles aumentaram mais na quantidade de pessoas que foram contempladas. Beleza? Já que várias pessoas alcançaram aqui 236 pontos. Isso aqui foi no GAUX, tá, galera? Se você olhar o vídeo que eu mostrei, foi da GAUX. Passo 3, curioso sobre a quantidade de tokens alocados, né? Para a fase 1. 0.58 do fornecimento, ou seja, 5.8 milhões de tokens serão distribuídos. Porém, esse número aumentará dependendo de quantos decidirem estender sua aquisição e por quanto tempo. Daremos mais na fase 2 e 3. Então, ele diz aqui, ó. Porque dentro da elegibilidade, né? Tem, se você quiser deixar em stake, né? Aí você pode ganhar até mais, né? Que ele está querendo dizer. E ele diz que também, você... As pessoas que participarem da fase 2 e 3. Eles vão alocar mais tokens. Beleza? Para estar fazendo aí a maior porcentagem de airdrop. Beleza? Então, se você não pegou a fase 1. Você pode estar participando da fase 2 e da fase 3. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Na prática. Então, bora lá, galera. Eu fiquei na posição 2240. Beleza? No GAUX, né? A galera fala que GAUX não funciona, né? Aqui eu fiquei na GAUX. Fiz. Tá? Ganhei. E a gente vai ver aqui o airdrop. Eu conectei aqui, né? Ele fala aqui que eu fui elegível. A minha carteira está aqui. Lightlink. Deixa eu me traduzir aqui, ó. Dei. Aquisição da fase 1. Aqui ele fala que eu junte-se ao lançamento aéreo na GAUX. Eu fiz 411 pontos. Classificação 2.240. Prova de humanidade, sim. Que é que eu tinha a prova de humanidade da GAUX. Elegível para airdrop, sim. Elegível para luminárias, sim. E a quantidade de tokens aqui que eu ganhei foi 1.100. E talvez você esteja se perguntando, né? Por que só 1.100? Porque eles aumentaram a quantidade de pessoas, né? Em vez de 7.500, eles aumentaram para 8.100. Beleza? E por isso a gente ganhou só 1.100 tokens. E assim, galera. Esse projeto aqui promete muito, tá? Eu acredito que esse projeto aqui pode muito bem chegar a 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares. Beleza? Eles falam aqui, ó. Selecione o tempo de bloqueio do seu token. Quanto mais você escolher, mais você receberá. Então vamos lá. No TGE, ou seja, no lançamento, eu tenho 1.100, só 20% eu vou conseguir sacar no lançamento. Beleza? Ou seja, se o token lançar hoje, eu tenho 220 tokens para me clamar. E os 880 eu vou clamar em 3 meses, né? Como ele fala aqui, ó. Em 90 dias. Ou eu posso deixar para 180 dias e ganhar 880. Ou em 280 dias eu ganho 1.000. Ou em 3... Ou em 360 dias que eu ganho 1.100... 1.160 tokens. Beleza? Eu vou escolher aqui e selecionar. Eu particularmente aqui gosto bastante desse projeto, galera. Beleza? E é isso. Você pode selecionar o que você quiser aqui, tá? Você só não pode selecionar o primeiro, né? Porque o primeiro já está selecionado. Então você pode selecionar o segundo, o terceiro... Ou o quarto, ok? Então vamos lá, ó. Várias pessoas aqui foram selecionadas. E se você ganhou... Cara, você está de parabéns. Você fez o airdrop. Vou deixar aqui. Deixa aqui na descrição, na verdade. Se você ganhou, se você fez ou se você não fez. Tá? Vou te mostrar aqui como é que vai ser o roadmap do projeto. Quando o projeto vai lançar. Agora, beleza? Aqui, galera. Tem as alocações, ok? Distribuição de tokens Lightlink no cronograma de aquisição. O que eu posso mostrar aqui para vocês é o lançamento aéreo 6%, ok? 6%, ó. Aqui, ó. Eles estão cumprindo aqui o que eles fizeram, né? Aquisição em meses. Ó, 20% será distribuído. Para nós, tá? Em 3 meses. Ok? E aqui a gente pode fazer stake, né? Ó, lembrando aqui que eles acrescentaram 60 milhões, tá? De token e 6% para a fase 2 e 3 do airdrop. Beleza? Então, se você não fez o airdrop, cara, aproveita. Porque eu já te mostrei que o airdrop já pagou na primeira fase. E você pode fazer e ganhar na segunda e na terceira. Neison, será que será a mesma quantidade? Será mais? Eu não sei te dizer. Mas aproveita, porque esse projeto aqui é top demais. E pouca gente está falando. Assim que é bom de pegar projetos. Beleza? E outra coisa aqui, ó. É stake, né? Stake. Reserva de stakeamento. 10%. Beleza? Porcentagem 10%. Mais de 100 milhões de tokens, né? E você pode pegar aqui em 6 meses e 60 meses. Foi aqui o que a gente mostrou ainda agora no cronograma aqui, tá? Distribuição de tokens, ó. Ele fala aqui, ó. Eu vou mostrar aqui o... O TGE, ou seja, 6% do TGE, 10% do stake e 6% do airdrop. Beleza? Quero te mostrar outra coisa aqui, o roadmap dele. Aqui está, galera, o roadmap deles, ó. Inclusive, está top, né? Eu vou te mostrar aqui, ó. Quando será o lançamento, né? Do token. É bom a gente ver, né? Ele fala aqui, ó. No primeiro e no segundo semestre. Eles falam aqui que o lançamento do token será no Q1, né? Que é o quê? Janeiro, Fevereiro, Março. Então, nós estamos aqui... Nós já vamos para o mês de Março. Então, provavelmente, o token vai ser lançado no próximo mês. E o que vai acontecer no próximo mês? Suporte, Multicadeia. Ou seja, eles já botaram mais uma rede, além da rede etéreo. Eles botaram a rede da BSC. TGE, ou seja, TGE é a geração de tokens. Ou seja, lançamento de tokens. E programa de validador, né? Ou seja, as pessoas para serem validadores na rede. E lançamento aéreo 2 e 3. Então, Neiso, quer dizer que vai ter lançamento aéreo de novo. Isso mesmo. Então, se você perdeu a fase 1, você agora não pode perder a fase 2 e a fase 3. Beleza? Mas, inclusive, já começou a fase 2 e a fase 2. E eu venho... No próximo vídeo, eu venho trazer aqui para vocês. Ok? Então, cara, não perde. Tá? Não mosca aí, não. Porque esses airdrops, assim, ó. Pouca galera fazendo. E tem um potencial. Galera, eu vi aqui nos bastidores esse airdrop que ele pode lançar na Binance. Viu? Então, se ele pode lançar na Binance, você não pode cochilar nesse airdrop. Então, é isso, galera. Essas foram as informações que eu vim trazer aqui para vocês. E no próximo vídeo, eu venho trazer aqui a fase 2 do airdrop. Beleza? Então, aguarda o próximo vídeo sobre a Lightlink que eu vou estar te mostrando aqui mais sobre o projeto. O projeto é gigante. Então, é isso. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí